Nada tem sido bom, desde que você se foi Ninguém será melhor, pra você além de mim Me arrependo, me afogo de novo, em outra noite vazia Pensando no que deveria ter feito, pra te fazer ser minha Eu já falei demais, eu sei, preciso ter atitude Eu já olhei demais, você dança para mim, querendo que eu chegue Inesquecível, quero te conquistar Cansei só de olhar, quero chegar perto Cansei só de pensar, quero o seu beijo Se você sente o mesmo que eu sinto Vamos nos beijar como num casamento Oh, vamos chegar perto Oh, vamos fazer certo Você é melhor do que eu, mas o amor não tem um nível Tão me sentindo um exclusivo, como um boss Se eles querem, drama Us Eu sou o capitão dessa embarcação Como no filme Titanic, eu vou te dar paixão Navigando É somente nós dois, não haverá depois Vou escrever meu nome no seu anel Já tenho um brilho guardado no ar de mel Inesquecível, quero te conquistar Pode ensinar o papel Vamos conversar no seu luar de mel Oh Nada tem sido Nada tem sido Nada tem sido Desde que você se foi Desde que você se foi Oh Oh Ninguém será melhor Ninguém será melhor Pra você além de mim Pra você além de mim Oh Oh Me arrependo, me afogo de novo Em outra noite vazia Pensando no que deveria ter feito Pra te fazer assim Minha Eu já falei demais Eu sei Preciso ter atitude Atitude Eu já olhei demais Você dança para mim Querendo que eu cheguei Oh Oh Inesquecível Esqueci Quero te conquistar Te conquistar Por quê? Preciso de olhar Quero chegar perto Eu sei só te pensar Quero o seu beijo Se você sente o mesmo que eu sinto Vamos nos beijar como num casamento Oh Vamos chegar perto Oh Vamos fazer certo Você é melhor do que eu Mas o amor não tem um nível Tamo sentindo um explosivo como um boss Se eles querem dramar Us Eu sou o capitão dessa embarcação Como no filme Titanic Eu vou te dar paixão I like us É somente na altura numa beira Depois Vou escrever meu nome no seu anel Já tenho um brilho guardado Lua de mel Inesquecível Quero te conquistar Inesquecível Quero te conquistar Inesquecível Quero te conquistar Inesquecível Quero te conquistar Enesquecível MV Música Obrigado.